A série Jessica Jones é muito boa, feita pra gente grande, mas num ritmo extremamente inconstante. Parece uma montanha russa, sobe e desce o tempo todo. É impossível fazer um vídeo sobre Jessica Jones e não comparar com Demolidor, a outra série da Marvel, feita pela Netflix, que se passa no mesmo universo e que tem uma porrada de conexões. Demolidor começou devagar, mas quando engatou ele foi crescendo até o final, e o final foi foda pra caralho. Já a Jessica Jones num todo tem um ritmo bem estável. A série começa bem, aí desenvolve meio devagar, lá pelo quinto episódio eu tava vendo meio que por obrigação, aí a série explodiu, acho que no oitavo episódio, e depois ela se perdeu de novo até chegar no final. Parece que os roteiristas não sabiam lidar com os arcos que ficavam completamente independentes durante toda a temporada. Eles se ligam, mas não se ligam, como o lance da advogada e o seu divórcio. Cara, aquilo não acrescenta absolutamente nada, nada de relevante pra história, serve apenas pra encher linguiça. Ok, tem uma ligação ou outra aqui e ali, mas quando o arco é resolvido ele desaparece completamente e deixa a impressão de que não serviu pra porra nenhuma, só pra consumir espaço entre os episódios. Um dos problemas da Marvel, e ela também faz isso no cinema, é que por eles quererem criar um universo maior eles jogam personagens nas histórias que às vezes não são tão importantes ou que não fazem muita diferença, mas que é legal eles estarem lá pra um possível papel importante no futuro. O Will Simpson, por exemplo, é um personagem completamente perdido no contexto geral da série e que quando desapareceu não fez falta nenhuma. Mas é que ele provavelmente vai ter um papel importante no universo do Demolidor, mais pra frente. Então vamos encaixar o cara aqui na série da Jessica Jones, tá tudo certo. Até o Kilgrave desaparece de vez em quando pra dar espaço pra esses momentos, vamos ligar as séries e fazer um universo muito maior. Eu senti isso até com o Luke Cage, às vezes parecia que ele servia só pra preencher buraco no roteiro. A verdade é que a série tem três episódios, mas caberia facilmente em sete ou oito. Uns cinco episódios são só enchição de linguiça. Tipo aquele episódio em que a Jessica é contratada pra procurar o marido de uma mulher que acha que tá traindo e depois ela descobre que não era nada daquilo e que era outra coisa e que episódio desnecessário foi aquele. Kilgrave é um ótimo vilão, ruim pra caralho, e ruindade pra mim é um dos principais fatores pro cara ser um bom vilão. Se comparar com o Rei do Crime, a maldade do Kilgrave é muito maior, mas o Wilson Fisk é menos patético do que o Kilgrave. Apesar de ambos serem impulsionados pelo amor, o Rei do Crime é muito mais objetivo e muito menos abobalhado. Jessica Jones é uma série muito boa, apesar da história ser meio capenga, que tecnicamente não deixa nada a desejar. É pesada, sanguinolenta, não pega leve nos sentimentos dos personagens e os atores tão bem pra caralho. Os diálogos são bons, apesar de algumas pérolas, tipo aquela cena em que a gêmea faz um discurso pra alguns sobreviventes do Kilgrave e eles resolvem se juntar e dar um pau na Jessica Jones. WTF foi aquilo? Ou quando o Malcom fala, eu sei que os poderes deles são mágicos, e como você sabe disso? Da mesma maneira que Elfos não existem. Opa, mas peraí, os Elfos existem no universo da Marvel e eles derrubaram uma nave no meio de Nova York. A escolha do ator pro Luke Cage não me agradou muito no começo, mas Michael Coulter manda bem, apesar de ele ser extremamente tímido e não conseguir esconder isso diante das câmeras. É engraçado ver um ator tímido. Decididamente é uma série de super heróis pra adultos, com muitas cenas violentas, sangue e sexo. Muito sexo. As cenas de luta deixam a desejar, elas não são coreografadas ou bem feitas como foram no Debolidor, mas ok, isso não atrapalha. O final da série não é ruim, mas não tem aquele clímax foda pra caralho, não tem aquele momento puta que parível, é só um final. O que aprendemos com Jessica Jones? Que é possível fazer uma série direcionada tanto pro público masculino quanto pro público feminino, abordando problemas sociais como estupro, opressão masculina, liberação feminina, assuntos tão discutidos hoje em dia. Independente dessa discussão que eu não quero trazer pro canal, Jessica Jones é uma série boa que traz o universo dos quadrinhos pro mundo real de uma maneira legítima e sem parecer forçado. Como fã de quadrinhos eu ainda gosto mais do Demolidor, mas eu indico fortemente Jessica Jones. Jessica Jones, você bebe muito, tem pavio curto, é problemática, mas não é uma bosta. Você gostou mais de Jessica Jones ou de Demolidor? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Será que eu preciso de poderes mentais para controlar mentes para você ser o meu patrão? de Demolidor? Tá, eu te dou uma segunda chance. Seja padrim! Sim. Em real. E com um cartão de crédito nacional. E no boleto. Como assim você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal? Clica aí. Poxa, vai. Clica. E veja os outros vídeos. Diferente de Demolidor, Jessica Jones não preza muito pela fidelidade aos quadrinhos. Nos quadrinhos os poderes do homem púlpura vêm através de feromônios químicos, algo muito mais plausível do que vírus. Mas ok, vírus, feromônios, quem se importa? Ele se chama Zebediah Kilgrave nos quadrinhos e Kevin Thompson na série. E o Bazuca? O Bazuca, Nuke, é um personagem criado pelo Frank Miller para fechar o arco de histórias em quadrinhos do Demolidor chamado A Queda de Murdoch. O exército americano fez diversos experimentos na tentativa de recriar o soro do super soldado, o mesmo soro que criou o Capitão América. Acontece que esses experimentos nunca deram um completamente certo e o Bazuca ficou meio maluco e incontrolável. Depois mudaram a origem dele nos quadrinhos, mas isso não importa muito. Na série trocaram o nome do personagem. Nos quadrinhos é Frank Simpson, na série é Will Simpson, e ele não é um super soldado que nem o Capitão América, apesar de ter feito parte de alguma força especial do exército americano. Eu adoro o personagem nos quadrinhos, mas achei ele muito bundão na série. Ele não me deu a sensação de ser um bom personagem. Mas essas mudanças só vão incomodar o fanboy mais mala. Não seja mala.